Graça e paz, meu querido bispo. Graça e paz, amado pastor, e a todos os irmãos que nos acompanham agora nessa live maravilhosa. O que será? Com certeza, nós estamos tratando de três temas extremamente importantes, uma trilogia partindo de palavras gregas, não por um capricho de nenhum filólogo, nenhum linguista, mas pelo potencial que essas palavras trazem no seu étimo com respeito a verdades bíblicas muito importantes para a nossa vida. Sem dúvida alguma. Nós tivemos na semana passada a primeira live dessa trilogia Agnostos Teos, foi uma grande bênção, eu acredito que os irmãos ganharam muito, e hoje nós teremos a segunda live da nossa trilogia, cujo tema, cujo título é Ruiodesia. E é um tema, pastor Alexandre, que promete muito. Com certeza, é um tema de certo modo polêmico, né? Não que seja polêmico em si mesmo, mas em razão da tradição, em razão da tradução das nossas bíblias para o português, em razão do dogmatismo estabelecido, mas como Deus nos tem chamado para elucidar essas questões que trazem a certa complexidade em razão do tempo, nós estamos aqui para a glória de Deus para, mais uma vez, tratar de um tema importante. Os irmãos já estão entrando aí, já temos 34 pessoas presentes, né? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, só mais alguns minutinhos, nós começaremos nossa live propriamente dito, no sentido de desenvolver esse tema maravilhoso. Amém. De fato, é um tema, pastor, eu não diria que é um tema impossível de ser compreendido. Ele possui as suas complexidades. Nós vamos ter que entrar não apenas no campo da teologia, no terreno bíblico, mas também é um tema que exige, na construção do seu entendimento, que nós entendamos o contexto histórico desse termo que foi utilizado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, de modo mais particular. Então, nós precisamos estar um pouco mais atentos, nós precisamos ter um pouco mais de atenção para que haja uma compreensão desse tema que não é impossível de ser entendido. Apesar de ser um tema que é rodeado por muitos erros exegéticos, ou por que não dizer exegéticos, e nós vamos explicar por que estamos afirmando dessa maneira. Que bom. Enquanto os irmãos vão entrando aí, os irmãos estão acabando de acessar aqui o nosso Instagram, o Instagram do Ministério, o pastor Josué poderia solicitar o pedido de oração dos nossos irmãos, se você tem a vontade para fazê-lo, pastor. Amém. Então, enquanto os irmãos entram agora na nossa live, eu gostaria de fazer uma curta oração, pastor Alexandre, e pedir também o apoio e a solidariedade dos irmãos que nos acompanham agora para nós orarmos de maneira representativa. Nós iremos apresentar duas famílias, dois irmãos, o irmão Rodrigo Pimenta e também a família do irmão Álvaro, mas nós não vamos nos restringir a esses dois irmãos. Apenas eles irão representar muitos outros irmãos, outras famílias que carecem, como nós também, do cuidado de Deus, porque eles são enfermos. Vamos orar agora, você no seu lugar, que você possa se unir a nós com o seu coração, com o seu espírito, nesse momento de oração. Pai querido, nós rogamos a ti, ó excelente Deus, Senhor pela família e pela pessoa, Senhor do Rodrigo Pimenta, pela família, Senhor pela pessoa do irmão Álvaro, Senhor dos seus irmãos, Senhor do seu pai, Senhor que está acamado, pessoas que precisam do teu cuidado de uma maneira mais particular, Senhor. Opera, Senhor, com teu espírito, abraça essas pessoas, aqueles que estão sofrendo diretamente, que são os enfermos, e aqueles que sofrem indiretamente, que são os familiares, porque percebem, porque olham, porque acompanham o sofrimento dos seus entes queridos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, o teu doce espírito, Senhor, como o bálsamo de gileade, ser nos corpos e nos corações destes que estão a sofrer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica aqui a nossa oração e a união do nosso coração no sofrimento de todos aqueles que, neste momento, passam por alguma espécie de sofrimento, sobretudo, dessa infernidade que tem assolado aí a humanidade nesses últimos dias, né? Já temos um número de 47 pessoas, creio que podemos começar. Já são 20 horas e 38 minutos. Nossa live hoje faz parte de uma trilogia de três palavras gregas que traduzem três grandes verdades do Novo Testamento. Hoje, especificamente, falaremos sobre roiotesia, uma palavra que está vinculada diretamente à questão da filiação e da paternidade divina. Ou seja, um tema que diz respeito a algo de uma certa gravidade, uma vez que não raras pessoas, não poucas pessoas, acreditam que apenas algumas pessoas são filhas de Deus. E tratar disso tem uma importância tremenda, porque quando se compreende essa verdade à luz das Escrituras, certamente o nosso coração, ele sofre alteração com respeito ao nosso sentimento e, sobretudo, aos nossos relacionamentos para com as demais pessoas. sem dúvida alguma, pastor Alexandre, e é interessante nós apontuarmos de início, porque essas lives, elas têm o intuito de transmitir conhecimento. mas nós não podemos errar no sentido de como esse conhecimento chega até nós. O conhecimento tem três níveis de ação e nós, do Ministério Apostólico, de volta à palavra, nós nos faltamos e nós exercemos a nossa condição de vida cristã nesses três níveis de ação do conhecimento. O primeiro nível, ele é intelectivo, ele é cognitivo, porque o conhecimento vem, ele passa pela mente, ele repousa e se assenta em nossa mente. Mas é o conhecimento informativo, esse primeiro nível. Nós não podemos parar por aí. Nós temos que avançar e adentrar no segundo nível de ação do conhecimento, que é o nível transformativo. O conhecimento não apenas informa, o conhecimento também transforma. E a grande pergunta, pastor Alexandre, ele é, ora, transforma em quê? Ou transforma no quê? E ruiotesia é um tema que fala sobre o terceiro nível de ação do conhecimento, que é a conformação. E eu vou deixar isso apenas para criar fome nos irmãos e não vou falar agora nesse início. Glória a Deus. Nós vamos desenvolver esse tema abordando praticamente três tópicos, né? Que eu creio serem suficientes para fazer uma abordagem, talvez se não exaustiva, pelo menos uma abordagem que compreenda os aspectos essenciais dessa verdade. Queremos apresentar o contexto teológico, queremos apresentar o contexto linguístico, queremos apresentar o contexto bíblico. Ou seja, a partir de três contextos, nós podemos não somente nos situar na problemática que vamos tratar hoje, mas também nós podemos adentrar o que a escritura, assim, nos ensina acerca de tema tão importante, como já disse, ruiotesia significa, ou está relacionado, às questões de filiação e paternidade divina. Vamos, então, começar a tratar a questão do contexto teológico. Pastor Josué, esse tema da filiação, que todos são filhos de Deus, ou que somente alguns são filhos de Deus, ou propriamente, como algumas traduções, ou as traduções em português trazem a adoção de filhos, em que contexto teológico se encaixa essa discussão? Pastor Alexandre, esse tema, ele é um tema que envolve profundos debates teológicos. Perfeito. Talvez o mais recente, eu digo recente, e não é novo, tá? Ele tenha surgido na própria Reforma Protestante, onde surge um embate teológico de duas importantes correntes protestantistas. Do arminianismo e do calvinismo. Do calvinismo que assim a pregova, que aqueles que foram eleitos para serem filhos de Deus, então, eles serão salvos, ou de fato, um dia, se tornarão filhos. Essa é uma corrente que já é conhecida no mundo inteiro. E, do outro lado, há a corrente arminiana que diz assim, não, 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 não. Os homens, todos eles são criaturas de Deus. E eles precisam receber a Cristo, receber o Espírito Santo, porque o homem, a priori, não possui a filiação divina, não possui a paternidade divina, não possui o Espírito divino, e ele vai se tornar um filho, não por eleição, mas por decisão, por escolha, e veja bem, ai de você, se não andar na linha. Você precisa manter a sua filiação, a sua carteirinha do sindicato dos filhos de Deus, carimbada diariamente. Esse João é muito engraçado, essa carteirinha de filho foi muito engraçado, né? De modo que, então, há duas correntes principais que debatem já, há pelo menos quatro a cinco séculos, né? Essa grande questão que é a corrente calvinista e a corrente arminiana. Interessante que ambas as correntes, elas partem de um pressuposto comum. Todas elas partem do pressuposto de que os homens não são filhos de Deus, mas que precisam de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. No caso do calvinismo, propriamente dito, defende que os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus de antemão elegeu, a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo, virão a ser filhos de Deus através de uma obra, como eu posso colocar, de uma obra unilateral em que Deus fará a qualquer preço, de qualquer modo, que aquele eleito chegue a ser filho. No caso da corrente arminiana, ela parte também do mesmo erro, né? da mesma premissa de que os homens não são filhos de Deus, que eles precisam vir a ser filhos de Deus, entretanto, eles acreditam que qualquer um pode ser filho de Deus, pode chegar a essa condição de filho de Deus, desde que ele aceite, ele participe desse processo. Mas há um detalhe interessante na linha arminiana, é que eles entendem que o indivíduo pode vir a ser filho de Deus hoje, porque ele creu, porque ele aceitou a Jesus, mas amanhã ele pode deixar de ser filho de Deus se ele cometer algum pecado, se ele se desviar, se ele não andar na linha, ou como disse você, se ele não manter o carimbo, né, na sua carteirinha de filiação em dia. Então, assim, ambas as correntes partem de um pressuposto comum, que nós vamos chamar, eles partem de um erro comum. Eu até coloquei aqui a teoria do fruto da árvore envenenada. E aqui nós já começamos a trazer o nosso olhar, a nossa percepção sobre esse tema, ou seja, a partir do momento que ambos começam de um princípio equivocado, ou seja, acreditam que os homens não são filhos de Deus, mas que podem vir a ser, ou pela eleição, ou pela escolha, ou podem deixar de ser filho de Deus, a partir também de uma escolha, caso o indivíduo se desvie, na linha arminiana, eles partem de uma raiz comum. Existe uma teoria, uma teoria do direito que nasceu nos Estados Unidos da América, que diz o seguinte, que quando uma investigação, quando um processo, ele começa desde a sua raiz, já com alguns equívocos, com alguns erros, tem que querer entrar aqui nos méritos do direito, o fato é que o fruto final dessa árvore certamente também vai estar equivocado. Ou seja, o fruto de uma árvore cuja raiz está envenenada, o seu fruto também estará envenenado. E eu acredito piamente que isso acontece também nos estudos referentes às coisas de Deus quando se estuda a Bíblia Sagrada. Ou seja, se você começa a estudar um tema e você estabelece uma premissa, estabelece um fundamento, estabelece uma origem de discussão a partir de um equívoco de entendimento, ora, certamente a conclusão desse estudo não pode estar correta, não é? Perfeitamente. já é um vício na verdade, porque você começa errado, você desenvolve errado, não dá para consertar, pastor Alexandre, na metade do caminho. Você precisa ter balizadores corretos, você precisa ter uma estrutura que de fato você possa construir essa edificação dessa doutrina ou dessa verdade em cima de uma base que seja segura. Eu lia agora há pouco um pouco sobre esse assunto, fazer meu dever de casa, porque acredito que a gente precisa sempre estudar um pouco mais, mesmo temas que já são conhecidos por nós. Eu lia um blog que não convém o caso agora referir qual blog é, mas enfim, esse blog dizia assim, de maneira categórica, que por todos os homens não serem filhos de Deus, perceba, por todos os homens, a priori, não serem filhos de Deus, então a doutrina, a doutrina da adoção, ela então é correta, nesse sentido de que o homem se torna agora filho por adoção, cuiodesia. E a gente vai acabar entrando agora, logo a pouco, nas questões linguísticas, nas questões etimológicas, para que tenhamos a compreensão e a correção desse vício teológico, a correção desse vício doutrinário, desse vício de linguagem, porque um tema viciado, ele produz pessoas com entendimento, ou com a ideologia viciada, e nós vemos muito isso, pastor Alexandre, no seio da igreja do Senhor, a tomar um tema, que já nasceu, como o Senhor colocou, desse princípio, já viciado, essa teoria do fruto da árvore envenenada, e vão desenvolvendo, e perceba, eles vão encabeando versículos, são dúzias, são centenas de versículos, mas eles partem de um pressuposto equivocado, então é necessário que haja uma desconstrução desse pensamento. Ou seja, precisamos reconstruir todo o entendimento a partir de uma raiz que não esteja envenenada. E para tanto, nós vamos entrar agora no contexto linguístico, porque o contexto teológico situa a discussão do tema no embate entre a linha arminiana e a linha calvinista. Esse é o contexto teológico, o contexto de uma teologia viciada, de uma teologia especulativa, que não leva em consideração o conjunto das escrituras, não leva em consideração, não raras vezes, questões próprias da língua nas quais a Bíblia foi escrita. Então, entramos num contexto linguístico. O sr. Josué, elucide para nós a formação dessa palavra ruiotesia, ou seja, qual é a origem dessa palavra, o seu sentido, o seu significado, as suas origens, lá no direito romano, porque é uma palavra forense, uma palavra própria do direito romano. Nos ajude a compreender isso aí. Pois não, pastor. A palavra ruiotesia, ela é composta de dois termos gregos. Embora seja uma palavra utilizada mais tardiamente no mundo romano, mas o mundo romano, como nós sabemos, bebeu das águas da filosofia, bebeu das águas da cultura grega. Por isso que há a expressão mundo greco-romano. Então, embora seja utilizada no direito romano, mas ela tem a sua origem etimológica no mundo grego. Duas palavras, ruiotesia é formada por ruios, que significa filho, de uma maneira geral. Não vamos entrar nos detalhes aqui de que tipo de filho, porque no grego há palavras diferentes para designar filho, mas ruios, que significa filho, e tteme, ou teses, que significa colocar na posição. Para entendermos perfeitamente, é um exemplo que eu gosto muito de dar, esse exemplo, quando eu ministro sobre essa questão. Imagine, pastor Alexandre, que o meu dente, aqui, ele, por uma queda, eu sou por um acidente, e eu perco esse dente. Ok? O que o senhor me aconselharia a fazer? Onde eu deveria ir? Eu deveria ir ao dentista, né? Ao dentista, muito bem. Ah, e o dentista... Imagina, só não posso ser um veterinário, não é, pastor? Aí eu tenho um dente, para falar assim, tudo bem, seu Josué, seu dente está quebrado, a raiz, se houve um estrago, não tem como recuperar, nós vamos colocar uma prótese. Uma prótese. Eu vejo bem a palavra prótese. Essa palavra tese, de tese, te teme, significa colocar. É colocar algo no lugar. Então, ruiotesia, imagine você, é o filho colocado no lugar. E nós vamos descobrir, daqui a pouco, que lugar é esse. Mas apenas para encerrar essa questão etimológica, nós temos que entender que o termo ruiotesia é um termo utilizado no mundo greco romano, é um termo técnico utilizado pelo apóstolo Paulo para expressar ou para designar a posição de um filho do ponto de vista legal, da ascensão ou da colocação de um filho em sua família original, em sua família natural. Nós não podemos esquecer disso, porque se nós confundirmos o termo ruiotesia conforme é visto nas escrituras, que é traduzido literalmente por adoção, nós vamos incorrer num erro crasso de tradução, num erro crasso de hermenêutica, de interpretação, e faremos, como muitos têm feito, uma exegese, que é diferente de exegese. O termo exegese, que é um termo grego também, significa extrair. Extrair o quê? o sentido. Extrair o significado do texto. E já exegese é você colocar e atribuir. Então nós temos que entender que ruiotesia, esse termo técnico, o termo jurídico, é colocar, é um ato legal, um filho no status, na posição ou na condição de filho na sua família original, na sua família natural. Acho ele até ficado claro. com certeza você deixou muito clara essa questão para nós, entendendo que ruiotesia é uma expressão construída a partir de dois radicais, ruiós, que significa filho, a palavra já traz a ideia de filiação, e te teme que traz a palavra, a ideia de posição, como você bem fez a analogia com a prótese, né? Ou seja, a palavra ruiotesia no seu sentido, no seu contexto linguístico, significa colocar o filho na posição que ele deve estar, que é uma posição de filho. Ora, essa palavra, quando ela foi traduzida para a língua portuguesa, e todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós brasileiros, ao lermos as escrituras, lemos a Bíblia a partir de uma tradução em português, encontramos, no lugar da palavra ruiotesia, encontramos a palavra adoção de filhos. E aí, talvez por uma falta de um discernimento maior, de se consultar um verdadeiro dicionário linguístico da língua grega, para entender o sentido dessa expressão, não raras vezes nós logo pensamos adoção no sentido de se adotar uma criança, adotar alguém que não é filho, né? E apenas ter uma consideração para aquela pessoa, como se ela fosse a partir de então uma filha daquele casal, daquela família. De todo modo, é importante essa reconstrução do contexto linguístico para que se entenda que em todas as vezes que na escritura nós encontramos a expressão adoção de filhos, deve-se ler, portanto, ruiotesia, que é o filho na sua devida posição. Então, exaurindo aí o segundo tópio, que é o contexto linguístico, passamos pelo contexto teológico, agora o contexto linguístico, vamos então adentrar agora com mais particularidade no tema no contexto bíblico, ou seja, como que o apóstolo Paulo, sobretudo ele, que usa essa expressão abundantemente nas suas epístolas, como ele utilizou essa expressão nos contextos das suas cartas, mas sobretudo construindo um conceito de filho a partir de toda a escritura e não só das cartas paulinas, ou seja, buscando na escritura desde as origens da criação do homem quando Deus o criou, falando acerca da natureza humana conforme Deus o concebeu, conforme Deus o gerou, passando então por todos os passos depois da criação, o homem quando ele se afasta de Deus e determina um caminho paralelo ao caminho divino para viver, perguntando então às escrituras o que ela tem a dizer sobre a questão da filiação de todos os homens ou não, a escritura vai definir isso pra nós, vamos construindo aí esse entendimento e eu gostaria de começar então a falar sobre o homem e a sua natureza divina, ou seja, pastor Josué, quando nós falamos um tema, nós não podemos simplesmente pegar um ou dois versículos pra fazer uma fundamentação, porque aí onde se encorre o erro muitas vezes de se dar origem a uma árvore envenenada, ou seja, se queremos saber sobre o homem enquanto humanidade, se queremos saber sobre todos os homens em todos os tempos e em todos os lugares, precisamos reconstruir a origem desse homem, é interessante que é um texto de Lucas capítulo 3 versículo 38 e nesse capítulo Lucas, que vai fazendo todo o seu evangelho, ele vai então construindo uma genealogia, a genealogia de Lucas ela começa exatamente em Jesus, ele começa, ele constrói uma genealogia voltando de Cristo até Adão, até o homem na sua origem de criação, portanto é uma genealogia descendente, então ele começa com Jesus e vai construindo a sua genealogia até que quando chega no versículo 38, que é o último versículo da genealogia e também do capítulo 3 do evangelho de Lucas, ele diz que então ele cita Adão, a última expressão é e Adão vírgula filho de Deus, ou seja, logo na origem da criação do homem, pela reconstrução da genealogia, já se diz que na origem, já se diz que no ato da criação, no ato de Deus gerar o homem, o homem é gerado filho de Deus, ou seja, o homem não é gerado como qualquer outra criatura, que há despeito de também terem a vida de Deus enquanto o elemento criador, eles cada um são criados da sua própria, de acordo com a sua própria espécie, o homem ao contrário é criado da espécie divina, o homem é criado a partir do sopro divino, quando Deus então em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus ali forma o corpo humano do pó da terra e ele então sopra nas suas narinas o fôlego de vida, é importante entender porque há algumas correntes que ensinam isso categoricamente há outras que mesmo não ensinando acabam sendo levadas pela ideia de que aquele sopro divino em Gênesis 2,7 seria apenas a respiração que nós possuímos e se esquece que o texto de Gênesis 2,7 diz que soprou Deus o ruá de vida ele sopra o espírito de vida ele sopra o próprio espírito divino para dentro do homem que gera a alma e o espírito humano concedendo ao homem então uma natureza originária uma natureza fundadora a natureza divina no homem podendo dizer assim então que o homem ele é filho de Deus pelo ato da criação não por um outro momento posterior perfeitamente pastor Alexandre e se eu pudesse utilizar mais uma alegoria ou mais uma metáfora mesmo sabendo que essa alegoria ela é muito pobre em sua relação de significado se pudéssemos fazer aí um mapeamento genético das várias famílias humanas nós saberíamos que todos os homens eles têm uma ancestralidade comum então se eu pegar o sangue do meu sangue o sangue das suas filhas dos meus filhos de qualquer pessoa sangue de homem de ser humano é sangue de homem não é de bezerro não é de macaco não é de chimpanzé não é de ornitorrinco não é de qualquer outra criatura é sangue de homem então nós temos uma filiação nós temos uma paternidade se fosse possível aí entra a minha alegoria claro que é pobre de fato nessa sua representação se fosse possível fazer e encontrarmos o espírito humano e fazermos um exame de genoma espiritual do nosso espírito humano passou alexandre da nossa parte imaterial nós encontraríamos que há uma origem divina e não apenas no espírito mas a própria constituição plasmada também no físico do homem isso nos remete a Deus o homem ele não é um produto do acaso o homem é filho de Deus ele nasce em uma família ele nasce em uma condição não como bastardo não como filho de consideração não como um filho adotivo no sentido que nós conhecemos no direito ou nos termos legais do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo por exemplo se eu eu adoto um filho em termos legais esse filho ele não tem uma um parentesco comigo ele não tem de repente uma cor sanguínea um parentesco orgânico exatamente familiar de respeito ao genoma a genética da minha família é claro é um ser humano como todos os outros seres humanos mas essa criança não tem um parentesco então seria um filho por consideração legalmente é claro mas a bíblia não trata disso quando a bíblia fala de ruiotesia o sentido ele é muito mais intenso ele é muito mais profundo nós não podemos em nenhum momento descaracterizar nós não podemos em nenhum momento desconectar o termo filiação o termo ruiotesia do sentido primário de que todo ser humano ele é filho de Deus ele é filho natural de Deus e isso com fundamentação bíblica porque nós estamos aqui lançando os fundamentos é importante que os irmãos que estão acompanhando vão ir reunindo esses fundamentos nós demonstramos em Lucas 3 38 é a própria escritura que reconstrói a origem humana pela genealogia de Cristo apresentando Adão Adão enquanto humanidade chamando-o de filho de Deus Gênesis capítulo 2 versículo 7 que mostra que o homem ele entra para o plano das existências a partir do sopro divino ou seja de todas as criaturas que Deus fez tratando-se do plano da terra é o que nós temos conhecimento somente o homem recebe pelo sopro de Deus o espírito divino nós temos ainda em auxílio a esse entendimento o que está no livro de Isaías capítulo 42 versículo 5 é um outro fundamento quando sem nenhum tipo de teologização e sem nenhum tipo de arrodeio é dito claramente que o Senhor que fez os céus o Deus que fundou a terra é o mesmo que dá o espírito a todos os homens que andam sobre a terra ou seja ele é aquele que dá fôlego de vida diz Isaías 42 5 e o espírito aos que andam aos que andam sobre a terra interessante atentar que é dito que além de ele dar ao homem o sopro desse ar que nós respiramos ele também dá o espírito interessante como que é colocado não é dito que Deus dá espírito pra que alguém possa interpretar de maneira genérica mas nós temos aí um determinante o que na língua portuguesa chamamos de artigo definido ele dá o espírito a todos os homens que andam sobre a terra e se você buscar a escritura o que ela entende por o espírito basta que você leia em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17 quando diz o espírito do senhor é o espírito ou seja tratando-se de o espírito nós temos então a referência que é o espírito de Deus que é o espírito do próprio do próprio senhor e por que não lembrar também de Atos capítulo 17 versículo 28 você poderia apresentar pra nós esse texto e demonstrar como que Paulo aplica a ideia de filho de Deus a ideia de prole a ideia do gênus como diz no grego a ideia dessa família universal divina com certeza pastor e eu até abri o texto pra que não haja falha na leitura ou na transmissão desse texto e apenas fazendo uma ponte com o que o senhor acabou de transmitir no texto de Isaías capítulo 42 versículo 5 há um determinante não é um espírito ou qualquer espírito é o espírito que é dado aos seres humanos a humanidade enquanto uma família divina em Atos capítulo 17 versículo 28 diz assim pois nele vivemos esse nele retoma o próprio Deus do versículo 27 dos versículos anteriores então o ser humano vive nele nesse determinante de Isaías capítulo 42 versículo 5 nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito dois pontos porque dele também somos geração o próprio Paulo faz a citação de um importantíssimo poeta grego chamado Parmênides que tinha já esse pensamento da filiação universal do homem e é um ponto pastor muito significativo quando o apóstolo Paulo cita Parmênides dizendo que dele nós somos geração há traduções que falam que dele nós somos filhos que dele nós somos prole e não importa se a tradução é filhos ou se a tradução é prole ou mesmo se a tradução é geração no original grego esse termo é genos que é uma palavra comum para a construção de genética de genoma e no mundo grego havia uns clãs chamados genos as famílias os clãs gregos e aí a gente reconstrói e retoma novamente o termo ruiotesia porque o filho perceba bem que nascia naquela determinada família naquele clã naquele genos aquele menininho pequeno aquele romanozinho aquele grego a cultura greco-romana não me importa imagine com dois anos com três anos com cinco ele vai crescendo e ele não tem até então eu sei que a gente vai discorrer um pouco mais aprofundadamente sobre isso no texto futuro mas ele não tem até então muita diferença de escravos porque ele é filho ele é herdeiro mas o que ele pode mandar com cinco anos de idade o que o menino de seis anos pode fazer praticamente nada mas ele chega a um determinado ponto a uma estatura da sua vida humana em que ele agora ele passa por uma experiência por um ritual porque o homem também ele é simbólico o homem vive através de rituais em que ele é apresentado a sociedade ao seu gênus ao seu clã em um processo chamado ruiotesia e esse menino é colocado na sua família na posição de filho é como se um dente que foi retirado ou que não estivesse no lugar que eu dei aquele exemplo ele é colocado na arcada dentária e ele está na posição com os demais dentes ele é colocado agora em igualdade com os outros e ele é filho reconhecido por toda a sociedade então quando o apóstolo Paulo fala que nós somos geração de Deus o sentido está intrinsecamente relacionado com ruiotesia perfeito interessante que esse texto de atos 17 versículo 28 nós já tratamos aqui em outra live acerca do contexto de atos 17 Paulo diz ele evoca certamente ele fala como alguns dos nossos poetas disseram que nele nós vivemos nele nós nos movemos nele nós desistimos no sentido de que todos agora são de fato geração divina ele diz isso exatamente num contexto pagão ou seja falando ele aos filósofos gregos aos juízes gregos ele estava numa espécie de julgamento ali ali em Atenas no Areópago em Atenas e ele então imagine você que ele falava não a igreja mas ele falava a um grupo de pessoas que não havia passado ainda pela experiência de receber a Cristo de ouvir o evangelho de ser batizado ou seja falando pra pessoas comuns e tão somente pelo fato de serem todos filhos de Adão Paulo reconhece como verdadeiras as palavras dos poetas né de Deus somos geração de Deus somos prole ou seja imagine você que alguns podem até questionar mas vocês evocam muito pensamentos filosóficos etc olha mas é Paulo quem evoca aqui os filósofos é ele quem traz um pensamento filosófico e coloca dentro do contexto bíblico tem o Atos capítulo 17 versículo 28 foi a priori foi a priori um aforismo filosófico que agora se tornou um texto bíblico então esse aforismo ganha o status agora de escritura divinamente inspirada então Paulo na sua clareza no seu conhecimento da verdade ele deixa muito claro nesse texto de Atos 17 que todos os homens constituem uma grande família uma grande prole uma grande geração interessante que quando Paulo usa o termo geração ou que seja prole ou que seja genos ele fala da origem que o homem ele nasce de Deus então pela própria origem do homem no ato da criação o homem ele é gerado por Deus ele não aparece no plano das existências como quem veio do nada ele é gerado a partir do próprio Deus e essa é uma asseveração muito grave para os dogmáticos da religião sim é verdade porque isso vai de modo contrário ao pensamento dogmático pastor Alexandre o pensamento dogmático ele é construído nós já lidamos já com essas questões em lives anteriores a bíblia categoricamente ela desconstrói esse posicionamento equivocado de que o homem não é filho de Deus muito pelo contrário nós lemos as escrituras e aí nós poderíamos citar de repente outros textos mas para termos o maior foco e o maior ganho na live dessa noite nós vamos nos restringir a poucos textos mas desde o antigo testamento até as páginas do novo testamento a bíblia pastor Alexandre é unânime em apresentar o homem na condição e no status de filho de Deus não existe nenhuma contradição interna nas escrituras e como o senhor coloca perfeitamente bem ainda que neguem a filosofia e nós não estamos aqui para defender a filosofia não é o intuito o motivo dessa line mas a partir do momento em que Paulo cita Parmênides a citação ela ganha o status de canonicidade então se a pessoa ama as escrituras se ela respeita as escrituras como um cristão genuíno e verdadeiro não importa se foi Parmênides que disse se Paulo cita agora é escritura canônica e inspirada por Deus no caso Paulo referencia aquilo que Parmênides falou Paulo ratifica aquilo que Parmênides falou e agora essa ideia que já desde a antiguidade se conhecia agora se torna parte das escrituras interessante que no mundo tão antigo já se pensava e se entendia assunto desse e nos dias de hoje poucos certamente compreendem mas nesse ponto pastor Josué é importante nós fazermos uma distinção para que os irmãos que estão em casa possam compreender fazer uma diferenciação entre o homem quanto a sua natureza ou seja para invocar aqui um pensamento de um dos pais da igreja quando foi dito que todo homem tem a sua alma cristã por natureza temos aqui essa questão da natureza divina no homem que o torna o faz filho de Deus temos que contrastar com a condição do homem ou seja o homem embora seja filho em natureza pelo próprio ato gerador divino quando traz o homem à existência mas o homem ele não goza no atual momento ou pelo menos grosso modo falando ele não goza dessa posição de filhos em razão da sua queda ou seja como nós sabemos o homem foi criado reto Deus criou o homem reto mas ele se envolveu em muitas astúcias e ele acabou se desviando dessa condição de filho acabou se afastando do seu pai da casa do pai e aí nós não poderíamos deixar aqui passar de citar no caso Lucas capítulo 15 a parábola do filho pródigo essa palavra ela traz a elucidação da diferença entre a natureza do homem e a condição temporal do homem a natureza humana ou seja o próprio ato natural de Deus trazer o homem a existência traz nele e faz dele um filho de Deus porque ele foi gerado a partir do espírito divino agora na parábola do filho pródigo e é importante frisar embora já tenhamos dito isso tantas outras vezes a parábola do filho pródigo ela surge dentro do contexto quando é dito que alguns escribas alguns fariseus alguns líderes da religião judaica eles criticavam a Jesus porque Jesus comia com os pecadores ele comia com prostitutas com publicanos e é nesse contexto portanto que Jesus conta ali um conjunto de parábolas sobretudo as três primeiras que seria a parábola da ovelha perdida a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido que isso é mais conhecida por filho pródigo para mostrar que a missão do filho de Deus é exatamente trazer de volta esse homem que se perdeu seja esse homem perdido representado pela ovelha que se perdeu pela moeda que se perdeu ou pelo filho que se perdeu mas especificamente falando da parábola do filho pródigo pense comigo quando aquele filho ainda na sua tenra idade na sua adolescência na sua a sua mente cheia de problemas cheia de questionamentos aquela fase da adolescência que a pessoa ali quer ter a sua vida própria independente dos seus pais é dito que aquele filho ele pede ao pai os seus haveres interessante que o termo grego para haveres na escritura é bios ou seja como eu dissesse dá-me a minha vida para que eu possa gozá-la independentemente de ti se esquece o homem partindo do pensamento desse filho que representa o homem na sua origem e na sua queda que a vida que nos faz existir é o próprio Deus ou seja não existe algo chamado vida no meio das existências a vida é o próprio Deus que gera as existências então quanto a mim eu tenho apenas a minha passageira existência mas aquilo que me faz existir no plano das existências é a vida e essa vida como sabemos por João capítulo 14 versículo 6 por João capítulo 11 versículo 25 por 1 João capítulo 5 versículo 20 essa vida é o próprio Deus então aquele filho ignorando que é Deus quem faz ele existir é essa vida divina como está também em João evangelho capítulo 1 versículo 4 essa vida é o próprio Deus e agora então esse homem usurpa essa vida que não é dele que não lhe pertence mas é apenas que o faz existir e agora é dito que ele sai de casa ele sai por uma estrada tomando um caminho que o leva para uma terra distante e aí todos conhecem a parábola não precisa exaurir o contexto da parábola mas surge uma questão neste momento uma questão que vai elucidar o problema da natureza e da condição humana naquela condição em que estava aquele jovem naquela terra distante já tendo consumido a sua vida tendo consumido a glória dessa vida as riquezas dessa vida para ilustrar aquela condição ali cuidando de porcos fala do homem mergulhado nas suas misérias nas suas dores nos seus pecados na sua depressão nas suas enfermidades ali naquela condição cuidando de porcos a grande pergunta que se faz é ele continuava a ser um filho daquele pai que um dia o gerou é a grande questão e se porventura ele continuava a ser filho a pergunta que se segue é naquele momento lá entre os porcos ele estava gozando a posição de filho que ele era ou seja ele tinha essa condição de filhos pastor Alexandre a sua a sua construção seu raciocínio são excelentes para a gente entender essa questão o senhor fala sobre natureza e fala sobre condição eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão utilizando uma palavra que será vista em duas perspectivas que é a palavra de desvincular ok então o homem ele jamais pode ser desvinculado da natureza divina e sua paternidade de fato e de verdade mas ele pode ser desvinculado ou ele a si mesmo se desvincula de uma condição de filho perceba eu não utilizei o termo natureza ele se desvincula de uma condição de posição de filho olha só para nós compreendermos melhor essa situação o filho estava na casa do pai Lucas capítulo 15 fala sobre isso nós imaginamos que nessa parábola o filho gozava ali de todo o cuidado daquela casa então qualquer escravo qualquer pessoa da redondeza pastor Alexandre que observasse aquele rapazinho aquele garoto e olhasse ali olha lá lá vai o menino fulano de tal ele é filho de Beltrano então na casa do pai no seio do pai ele não apenas gozava de fato de uma natureza que é intrínseca ontológica mas também todos que o vissem o veriam como o filho do pai daquele pai mas imagine só pastor Alexandre ele pede ao pai ou ele exige do pai os seus averes e o senhor coloca de maneira muito clara e é importante trazer esse termo grego ele pede o bios a vida o termo grego bios para o próprio pai para investir a sua vida em outros propósitos para investir a sua vida em um outro lugar e aquele filho que sai da casa do pai agora numa terra distante numa terra muito distante da casa do pai ninguém o reconhece como o filho do pai embora ele seja um filho mas a condição dele para quem o vê a sua posição não é a posição do filho do pai percebe isso então onde ele está as pessoas olham para ele mas assim fulano esse aí filho de quem não mas ele não é filho ele não é não pode ser não pode ser ele é mais um ele é mais um é mais um cuidador de porcos ele é mais um que está aqui como nós ele não é filho desse pai porque ele está distante desse cuidado esse seio paterno é interessante nós vamos fazer uma abordagem agora de um texto que é fundamental para elucidar essa questão que é Galo capítulo 4 de 1 a 7 mas antes de eu citar esse texto de Galatas é importante lembrar do retorno desse filho pródigo porque quando num dado momento diz a parábola do filho pródigo diz Jesus mediante essa parábola ele diz que num dado momento ele esse filho só um instantinho para não interromper seu pensamento duas vezes são 9 horas e 23 eu queria combinar 9 e 24 9 e 24 quero pedir ao senhor então fale do retorno do filho e aí o senhor pode concluir essa parte a gente retorna então com Galatas no segundo bloco pode ser? perfeito beleza então só pra gente poder entender essa transição da parábola do filho pródigo para Galatas capítulo 4 interessante que é dito por Jesus que num dado momento aquele filho naquela condição de cuidador de porcos naquela condição de estrangeiro que ele estava numa terra distante naquela condição de um peregrino de um desafortunado é? aquele num dado momento ele cai em si diz o texto do Bíblio caindo em si ou seja é como que uma luz brilhasse dentro da sua consciência dentro do seu coração fazendo-o lembrar que ele é filho na sua natureza quando ele diz assim puxa na casa do meu pai tem pão com fartura quando ele diz na casa do meu pai ou seja vem a sua consciência a verdade fundamental de que a despeito de sua condição ele era em natureza filho estava certamente fora da posição estava sem a condição mas ele reconhece quando ele diz na casa do meu pai ele sabe que ele tem uma paternidade divina ele sabe que ele tem um pai ele sabe que ele é filho e ele então reconhece que ele não tem a posição quando ele diz assim porque na casa do meu pai até os empregados tem pão com fartura quando ele cita os empregados ele agora fala certamente da posição ou seja se ele diz na casa do meu pai reconhece a paternidade divina se ele diz e lá até os empregados comem e eu aqui passo pome ele percebe que ele embora seja filho não está na condição de filho não está na posição por isso que ele sofre todas aquelas aquelas mazelas que são descritas na parábola então observa que na própria fala de Jesus ali dando voz ao filho pródigo se percebe que o filho entende a sua natureza divina portanto o filho reconhece que a sua condição é a condição pior do que a de um empregado na casa do pai é é bom mas é o problema que a são as operadoras que ao oferecer ao fornecer o sinal é de fato você está certo mas vamos então retomar aqui o nosso raciocínio né só pra você poder contribuir com a sua com o seu pensamento eu falava no final do primeiro tempo da nossa live que logo na parábola do filho pródigo nós encontramos essa diferença entre condição e natureza do homem quando aquele filho pródigo na condição em que ele estava ele diz quando ele caiu em si né ele fala na casa do meu pai a pão com abundância ele traz a sua consciência a verdade acerca da sua natureza ou seja ele sabe que ele é filho ele sabe que ele tem um pai na casa do meu pai a pão com abundância e aí ele olha pra condição dele não pra natureza agora no segundo plano olhando pra condição ele diz e na casa do meu pai até os empregados tem pão com fartura e eu aqui morro de fome ou seja ele reconhece que sendo filho não tinha condição de filho porque estava em profunda miséria sim sem dúvida talvez eu possa acrescentar muito pouco o senhor já explicou de maneira muito clara mas apenas retomando aquele meu pensamento do bloco anterior utilizando a palavra desvinculamento então o homem ele pode se desvincular da condição da posição de filho mas o homem não pode se desvincular da natureza de filho e um dos textos que nós teremos perceber isso de maneira muito clara e aprofundada é o texto que o senhor prometeu abrir agora no segundo bloco que é o texto de Galatas capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 7 uma porção importantíssima para o entendimento da filiação e também da contextualização teológica linguística e bíblica da expressão ruiotesia e apenas uma curiosidade pastor Alexandre esse termo ruiotesia ele é tomado pelo apóstolo Paulo registrado pelo apóstolo Paulo cinco vezes nas suas cartas três delas em Romanos Romanos capítulo 8 a primeira vez versículo 15 Romanos 8 versículo 23 é o segundo registro o terceiro registro Romanos capítulo 9 versículo 4 o quarto registro é esse que nós iremos ler de Galatas e o quinto Efésios capítulo 1 versículo 5 apenas para os irmãos se situarem se quiserem ler posteriormente essas referências podem ler nós selecionamos apenas um texto hoje de Paulo para essa live que acreditamos que é digamos o suficiente para os irmãos entenderem esse contexto de ruiotesia perfeito e eu peço licença aos irmãos que eu vou fazer a leitura breve desse texto apontando algumas palavras que são chave dentro do da exegese bíblica né Galatas capítulo 4 versículo 1 em diante diz assim digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo posto que ele é senhor de tudo logo no primeiro versículo Paulo trata da questão posição e não da questão natureza chama a atenção dos irmãos quando Paulo diz durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo embora seja ele senhor de tudo tratando-se da natureza Paulo diz que este menor ele é herdeiro e é senhor quanto a natureza mas em razão do tempo porque essa esse filho aqui a que se refere o apóstolo Paulo ele é um menor de idade é dito claramente que sendo ele filho porque ele é menor ele se iguala quanto a posição ao escravo então faz distinção claramente desde o primeiro versículo a relação natureza e posição o versículo 2 diz mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo pai ele continua dizendo que este senhor de tudo que esse que é herdeiro embora menor e porque ele é menor ele está sob tutores ele está sob a guarda de um tutor de uma ama né no sentido de que ele está nessa condição até o tempo pré-determinado pelo pai novamente nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a distinção entre a condição a condição dessa criança é menor só que ele tem um pai esse pai determinou um dia um prazo em que esse herdeiro que esse senhor de tudo poderá se apropriar de toda a sua herança o versículo 3 diz assim também nós São Paulo ele apresenta primeiramente aqui hipoteticamente um contexto no qual existe um pai que tem um filho e sendo esse filho filho em natureza e portanto herdeiro e senhor de tudo ele por causa da sua menoridade ele se iguala na posição aos escravos e Paulo diz assim também nós quando éramos menores ou seja os homens também e olha que Paulo aqui está se referindo aos gentios portanto todos entram no mesmo grupo Paulo demonstra que a humanidade passou por um longo tempo que é o tempo do velho testamento o tempo antes de Cristo o tempo das sombras e figuras um tempo em que os homens não podiam ainda em razão do próprio desenvolvimento e do crescimento da humanidade não podiam alcançar essa posição de filho lógico que se fala aqui de modo geral embora a história nos mostra que certamente existe aí aqueles que estão além do seu tempo né é uma exceção mas no geral é dito então que nós embora filhos a semelhança dos versículos 1 e 2 em razão da menoridade aguardávamos portanto esse dia determinado pelo pai que no versículo 4 diz vindo porém a plenitude do tempo a plenitude do tempo pela ocasião da encarnação do verbo quando Cristo veio ao mundo inaugura-se um novo tempo esse é o tempo pré-determinado pelo pai para que todos os seus filhos menores alcançando a maioridade possam agora assumir a posição de filho e se apropriar da sua herança e o versículo 6 para você poder esclarecer para nós melhor as questões Paulo traz algo extremamente paradoxal mas é nesse paradoxo que se revela essa verdade ele diz assim e por que vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai então veja que Paulo dá uma razão por que que Deus envia ao nosso espírito o espírito do seu filho que dentro de nós clama Abba Pai ele responde e porque vós sois filhos então a ideia seria Deus envia o espírito do seu filho para os seus filhos então esse texto elucida porque Paulo em nenhum momento ele fala contra a natureza dos filhos pelo contrário ele exalta a natureza dos filhos para dizer que esses filhos precisam atingir agora uma vez que já são filhos a natureza a posição de filhos de Deus isso mesmo pastor Alexandre é um texto claro embora como foi dito no início dessa live no primeiro bloco é um assunto que possui as suas complexidades mas é um texto muito claro um texto riquíssimo essa porção que o senhor acaba de ler que está recheada de revelações simbólicas e espirituais para nossa compreensão quando Paulo fala que Deus daria o espírito do seu próprio filho para quem? para os seus filhos já é uma afirmação de que o homem é filho de Deus de fato é uma afirmação nós não podemos questionar essa afirmação paulina nós estamos agora nesse segundo bloco no último ponto dessa live de hoje do tema ruiotesia esse último ponto trata sobre a necessidade humana de retomar ou de alcançar a posição de filho eu quero falar um pouco sobre isso e passo já a oportunidade para o senhor utilizando a seguinte frase crescer dói passou o Alexandre crescer dói se nós utilizarmos até como ponto de referência como paradigma a própria ciência biológica as crianças com a idade de 3 a 8 anos ou às vezes até um pouco mais 9 anos elas costumam vivenciar a grande maioria aquilo que nós chamamos de dor do crescimento ósseo porque enquanto o homem está crescendo as suas juntas as suas articulações os seus nervos os seus tendões estão passando por um processo de transformação para que haja no futuro uma conformação e nós chegamos aqui a terceira etapa do conhecimento do conhecimento que é parte da informação depois entra na transformação até chegar na conformação então o crescimento ele demanda tempo e crescer dói e é interessante que o senhor coloca aqui no texto o senhor faz a leitura que o menino filho daquela casa enquanto está no seu estado ainda de menoridade perceba não na natureza porque ele é filho mas no seu estado de filho menor em que ele difere de um escravo na condição de um filho menor ele não pode mandar na casa não tem condições de mandar então tem um aio ele tem um tutor que no mundo grego nós podemos aqui também trazer a figura do pedagogo e me vem a lembrança agora a maieutica e eu gostaria o senhor como alguém dessa área das letras nos explicasse e fizesse por favor a conexão da maieutica desse princípio greco criado por Sócrates com esse entendimento do crescimento da filiação em Cristo Jesus ou do próprio Deus em Cristo Jesus que o senhor tivesse essa ponte para nós por favor eu me recordo inclusive que as minhas filhas eu tenho duas filhas sobretudo a Michelle na sua infância 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade ela sentia muitas dores nos seus ossos cheguei a levá-la ao médico uma ocasião e o médico depois de alguns exames concluiu dizendo ah e fique tranquilo porque isso é a dor do crescimento né mas antes de eu falar sobre a maieutica pastor Josué eu quero chamar a atenção eu quero dar voz aqui àqueles que estão nos assistindo porque alguém poderia nos questionar dizendo ora se já somos filhos se o homem já é filho por qual motivo Deus enviaria ao espírito dos seus filhos o espírito do seu filho que clamava pai ou seja se somos filhos porque é dito e porque vós sois filhos Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho qual a necessidade de Deus enviar a nós o seu espírito uma vez que nós já temos o espírito de Deus é nesse ponto que nós temos que compreender exatamente o que a escritura chama de novo nascimento o que a escritura chama digamos assim de nascer de novo uma expressão tão usada no meio cristão é interessante notar que esse nascer de novo ele se dá pela restauração da consciência acerca da nossa natureza o homem por causa do pecado ele perdeu essa consciência voltemos um pouquinho a parábola do filho pródigo é dito que num dado momento da experiência daquele filho é dito caindo em si ora caindo em si implica pelo menos três momentos caindo em si implica que antes de cair em si ele estava tomado de ilusão tomado de engano tomado de trevas no seu entendimento de modo que ele tinha perdido essa consciência de que ele era filho na verdade ele rompeu com o seu pai no seu coração e na sua consciência o que tirou dele certamente essa conscientização essa consciência daquilo que ele era no seu pai caindo em si implica também o momento o momento em que a sua consciência é aberta ou seja não somente aponta que ele estava num profundo no profundo engano na sua consciência mas temos agora o start quando a sua consciência é iluminada e não basta que a consciência se ilumine essa luz uma vez que ela ilumina a consciência agora deve se unir a essa luz o coração no desejo de retornar à casa do pai e o filho portanto diz voltarei e ele então começa um processo de retorno e nós sabemos que ele retorna quando ele chega na casa do pai que o pai então dá aquela grande festa que então o seu outro o seu outro filho o irmão mais velho chega o pai dá a seguinte explicação essa festa que está acontecendo em razão do seu irmão aí é dito porque ele estava morto e reviveu eu pergunto olha o que que reviveu naquele menino olhamos pra parábola o que que revive nele o que dar a ele esse novo nascimento se você entender que renascer é o mesmo que nascer outra vez ora esse novo nascimento esse renascimento acontece na consciência pela iluminação do espírito e no coração então é dito estava morto e tornou a viver estava perdido e foi achado então você encontra claramente aqui o conceito de novo nascimento novo nascimento é o mesmo que ser achado é o mesmo que ser encontrado esse encontro e esse reencontro acontece na sua consciência e acontece no seu coração ou seja se aquele filho nunca tivesse se despertado para a sua condição ele nunca teria voltado continuaria a ser um filho mas um filho sem a consciência de que era filho e um filho sem a condição de ser filho agora a grande questão que na vida prática esse processo de conhecimento conhecer a si mesmo saber da sua natureza saber que tem um pai saber que é filho esse conhecimento esse reconhecimento esse cair em si é que é para nós um processo muito doloroso ou seja o retorno não é fácil o retorno ele acontece a partir não somente de uma iluminação divina mas também de uma disposição de retornar e aí começa um processo de transformação começa um processo porque o filho tem que dar um passo de cada vez cada passo uma decisão cada passo em direção à casa do pai é um negar a si mesmo é um engolir o seu orgulho é um abrir mão da sua prepotência e para se submeter à realidade e o fato de que existe um pai de que ele deve voltar à casa do pai você citou a questão da maieutica socrática e se encaixa perfeitamente nesse raciocínio uma vez que a maieutica socrática era um método que Sócrates usava nos seus discursos de ironia no seu embate na sua dialética com as pessoas Sócrates nunca chegava para alguém e falava o conceito disso é exatamente isso aqui Paulo não entregava o conhecimento mas ele ia fazendo perguntas nessa retórica nessa dialética para que a pessoa fosse então ao responder e sendo então implicado noutra pergunta que logo vinha para o homem raciocinando e nesse raciocínio nessa dialética ir destruindo os conceitos equivocados para gerar um novo conceito uma forma correta de se pensar Paulo trouxe essa ideia de maieutica como ele próprio diz em um de seus livros Tieteto ele falando sobre o conhecimento ao tema desse livro e ele então diz assim olha a minha mãe era uma parteira daí nasce a ideia de maieutica a mãe de Sócrates era parteira e falando sobre a sua mãe ele dizia ela era uma excelente parteira ela era uma ótima parteira talvez não houvesse naquele tempo naquela região nenhuma parteira com tanta perícia quanto a mãe ali de Sócrates só que aí ele diz em seguida entretanto a minha mãe nunca conseguiu fazer uma mulher dar à luz se esta não estivesse grávida ou seja é primeiro é importante é necessário é primordial que para que alguma coisa nasça em você que você primeiramente esteja grávido grávido de algo que vai ser gerado então imagine você que aquele filho lá naquela condição de pródigo ele num dado momento porque o texto é muito breve diz caindo em si e ele já volta mas eu não imagino que isso tenha acontecido numa fração de segundos nem de minutos mas é um processo de autoconhecimento é um processo de reflexão quando ele faz a leitura do seu contexto da sua condição e aos poucos ele começa então a entrar nesse processo de conhecimento e de começar a gestar dentro de si a necessidade de retorno mas isso não acontece sem dor porque eu imagino que num primeiro momento ele pensou assim bem na casa do meu pai tem pão eu sou filho poderia estar lá mas é tarde eu não posso voltar simplesmente assim porque eu saí com a cabeça levantada como voltar agora de cabeça baixa se eu sair reivindicando meus direitos como voltar agora sem aquilo que eu disse que eu dissipei que eu gastei o orgulho fala muito alto mas começa a ser gerado o conhecimento a reflexão a própria vontade é gerada por essa iluminação não estou dizendo que a pessoa ela retorna por conta própria não esse caindo em si é toda uma ação do Espírito Santo no interior da pessoa que já começa a trabalhar começa a afetar as emoções afetar a vontade afetar a consciência vai afetando o coração e aí começa esse processo de gestação esse processo maiúdico e esse processo de conhecimento de gerar de gerar uma nova consciência uma nova maneira de enxergar o mundo porque é a partir de uma nova percepção que nós temos a nossa vida completamente alterada interior e exteriormente como é linda essa doutrina da filiação pastor Alexandre enquanto isso compartilhava eu pensava e conectava textos e ideias e argumentos e como isso é extraordinário e profundo mas é importante nós colocarmos e fazermos a ligação de Gálatas capítulo 4 versículo 6 o texto que surgiu para eu explorar um pouco mais por sermos filhos de Deus Deus nos deu o espírito do seu próprio filho no nosso coração que cama Abba Pai então nós não estamos sozinhos há um caminho duro há um caminho de sofrimento a dor do crescimento que é normal que é natural mas nós não estamos sozinhos quanto mais nós estamos enveredados nesse caminho nessa jornada nós estamos sendo iluminados na nossa consciência pela própria vida divina estamos crescendo sendo transformados e conformados a imagem de Cristo Iremos alcançar a perfeita varonilidade em Cristo Jesus mas percorrendo esse caminho de cair em si todos os dias nós temos que cair em si nós temos que ter essa consciência nós temos que ter esse retorno nós temos que estar um pouco mais nessa posição de filho e um ponto importante também de receber o espírito de Cristo que é o espírito de filiação pastor eu pensava no termo novo nascimento embora obviamente nós saibamos que o novo nascimento ele seja espiritual mas já parou pra pensar que a Bíblia não diz nascimento ela diz novo nascimento por que novo nascimento? porque a Bíblia não diz nascimento mas ela diz renascimento ela diz novo nascimento porque houve um primeiro significa que nós nascemos como filho de Deus desde do início mas em um dado momento da nossa história humana e nós todos estamos incluídos existem textos que podem nos ajudar a entender além de Gálatas capítulo 4 versículo 6 que nós já recebemos o espírito de Cristo há mais algum texto que a gente possa entender essa questão melhor de receber para crescer e alcançar a posição de filho pastor Alexandre com certeza só voltando aqui num ponto interessante você acabou agora de mencionar eu não poderia deixar passar aqui em branco a ideia de que quando Paulo diz em Gálatas que porque somos filhos Deus envia o espírito do seu filho que em nós clama a papai Paulo está dizendo a seguinte coisa vamos parafrasear aqui para melhor entender é o espírito do filho de Deus porque o espírito do filho de Deus porque o filho de Deus é o homem que é encarnado tinha a plena consciência dessa filiação ou seja o Cristo de Deus na sua carne no tempo da sua encarnação ele não tinha perdido nunca perdeu pelo contrário a consciência estava sempre elevada sempre clarificada acerca de quem de fato ele era então é esse Cristo de Deus que tem a plena consciência de que é filho de Deus que em nós e dentro de nós clama do nosso coração aba pai ou seja quando o homem chega a dizer referindo-se a Deus por pai quando o homem tem esse desejo de invocar a Deus por pai é esse iluminar da consciência é o próprio Cristo dentro de nós nos chamando a consciência nos conferindo a consciência e nos revelando essa nossa natureza interior por que somos filhos é que o espírito do filho de Deus em nós clama dentro de nós nos trazendo essa consciência nos fazendo conhecer a nós mesmos agora diante de tudo isso que falamos creio ter sido suficiente para uma clareza do assunto mas sempre vai alguém trazer um texto que é o texto de João capítulo primeiro versículo doze questionando dizendo senhora mas por que então está escrito em João capítulo primeiro versículo doze mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus porque esse texto grosso modo lendo nessa leitura superficial e sobretudo fora do seu contexto me parece que dá sim uma impressão de que os homens não são filhos de Deus porque somente quando você recebe a Cristo é que é lhe conferido o poder de se tornar filho de Deus entretanto é importante que nós leiamos esse texto com uma tradução correta novamente nós tocamos em questões de tradução em questões linguísticas esse texto deve ser traduzido literalmente da seguinte maneira mas a todos quantos o receberam deu-lhes a autoridade de filhos de Deus seja aquele que sendo filho de Deus mas estando perdido como filho pródigo é necessário que ele chegue a esse reconhecimento e que ele saiba que o Cristo de Deus enviado ao mundo é a palavra de salvação para redimir o homem quando portanto o homem se volta para Cristo invoca Cristo e recebe a Cristo é neste momento no seu coração que então ele recebe a autoridade de filho de Deus na sua Bíblia pastor Josué e também na minha e na de todos certamente você vai encontrar a seguinte expressão deu-lhes o poder de serem feitos filhos a palavra poder ali no grego é exoucia diferentemente de uma outra palavra que também pode ser traduzida por poder que é dunamis ou dunamis dunamis fala de uma potência de uma explosão de uma dinamite ao passo que exoucia deve-se traduzir literalmente por influência por direito por privilégio então se traduzida a palavra corretamente em João capítulo 1 versículo 12 se entende que aquele que recebe a Cristo ele sofre a influência do Espírito Santo o que torna essa pessoa influente no reino de Deus que dará ele o direito o privilégio e a posição de filho de Deus por isso que a palavra a expressão deu-lhes o poder ou deu-lhes a autoridade de serem feitos dessa expressão serem feitos guinomai se traduz literalmente por surgir aparecer na história subir ao palco dos homens que aparecem em público e isso cabe perfeitamente na explicação que você dava do contexto cultural dos gregos que quando nasceu uma criança no clã naquela família naquele gênus embora fosse consanguinamente filho daqueles pais aquela criança por causa da sua menoridade ainda não tinha não era colocada não era apresentada não era levada não subia ao palco não aparecia na história dos clãs das todas as famílias como um filho era preciso aquele filho atingir uma maioridade para que então ele pudesse ser apresentado ser colocado no palco da história ele pudesse aparecer em público na posição e na condição de filho de Deus portanto João capítulo um doze jamais quis dizer quando João escreve o seu evangelho nunca ele quis dizer que somente se você recebe a Cristo você se torna um filho ele diz sim literalmente que aqueles que recebem a Cristo e nesse ato de receber a Cristo é que ele galga essa posição a este privilégio a esta influência de filhos de Deus cabe lembrar antes das suas considerações pastor Jesus nesse ponto que essa filiação esse surgir esse aparecer no palco da história isso não acontece de uma vez de um momento para outro ou seja na medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação salvação é um processo que acontece dentro de mim isso não nega absolutamente que a obra de Cristo é completa que é plena a prova de que a obra de Cristo é plena é que ela é garantidora garantidora de que na minha experiência eu vou provar cavalmente essa salvação como Paulo diz aquele que começou boa obra em vós há de completá-la então é sabido que a experiência que eu passo de salvação ela tem um começo tem um desenvolvimento e tem um fim e a obra de Cristo na cruz é uma obra consumada quando Cristo diz está consumado ele consumou em si toda a obra que ele veio realizar agora começa um processo de aplicação em mim é aquele que começou Cristo apenas começou a obra em nós ele continua a operar essa obra de salvação em nós a cada dia esse clamor do espírito do filho de Deus em mim esse espírito que clama a papai cada dia esse grito do filho de Deus em mim vai ficando mais alto no sentido de que eu vou ganhando consciência mais e mais dessa filiação como diz o profeta Oséias conheçamos e prossegamos em conhecer o senhor como disse Paulo aos coríntios hoje vemos por espelho mas um dia veremos face a face como diz Pedro na sua epístola esse processo é como uma lâmpada dentro de nós que vai encandecendo mais e mais até tornar-se dia perfeito então é processo em mim em Cristo é consumado então esse processo acontece em mim é o processo de novo nascimento isso porque há em mim há em você há em todos nós muito ainda a ser gerado dessa nova consciência e há muito do velho homem que ainda precisa de ser destruído é um jogo de destruição construção é na mesma proporção em que o meu velho homem é destruído é a proporção que eu vou sendo gerado nessa nova criatura glória a Deus pastor Alexandre glória a Deus há em nós esse espírito que clama Abba Pai o espírito de filiação que está construindo essa consciência crítica essa consciência do novo homem da perfeita varonilidade dentro de nós e quando Paulo escreve Abba Pai essa expressão parte dela é uma expressão aramaica de pai ou de paizinho imagine a doçura perceba a doçura então o convite para nós é que nós nos acheguemos como filho de Deus a esse papaizinho a esse paizinho que está conosco nos aguardando nos esperando para o nosso protagonismo na história embora saibamos que Cristo é o cabeça de toda a criação e ele é o primeiro e o primogênito filho de Deus mas nós estamos saindo das trevas nós estamos saindo de um obscurantismo da nossa consciência que em parte ainda é caída e estamos despontando até o ápice até o zênite da revelação de Deus onde essa consciência de Cristo do Cristo de Deus está sendo gerada e será revelada e por fim passou Alexandre em um evento escatológico todo o universo todo o universo olhará para nós e todo o universo verá em nós Cristo nós iremos revelar Cristo para todo o universo o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a criação está gemendo ela geme pela revelação dos filhos de Deus há um gemido e nós mesmos estamos ainda gemendo para que seja revelado para que essa vida que está oculta dentro de nós ela possa ser manifestada e por fim nós que muitas vezes passou Alexandre apenas retomando a parábola do filho pródigo Lucas capítulo 15 nós às vezes andamos descalços como escravos andamos maltrapilhos sem as vestes ali de um filho andamos sem a representação ou sem o signo de um anel que nos fala que somos filhos de Deus nós estamos sendo colocados ou reconduzidos a essa posição de filhos e teremos as sandálias colocadas em nossos pés as vestes e também o anel da autoridade de João capítulo 1 versículo 12 a todos quantos o receberam deu-lhes a autoridade o anel de serem filhos de Deus aquilo que o senhor colocou de subir ou de aparecer no palco da história esse protagonismo da história em Cristo com Cristo e para Cristo esse é o entendimento de Rui Otesia que maravilha é a manifestação dos filhos de Deus podemos colocar que na nossa experiência nesse processo tão logo recebemos a Cristo exercitamos fé no evangelho recebemos as sandálias que é o começo de um processo já estamos calçados já não se pode dizer que somos escravos porque a obra de Cristo na sua garantia já nos calça com essa verdade já estamos calçados com o evangelho já estamos firmados nessa segurança nessa certeza de que somos de fato filhos de Deus agora com respeito às nossas vestes fala de um processo de pouco a pouco irmos tecendo essa veste essa veste oficial essa veste nupcial de que com a qual seremos apresentados ao universo seremos manifestados filhos de Deus conforme está em Apocalipse capítulo 19 versículo 6 que diz que a noiva já está se ataviando versículo 6 7 8 está se ataviando com uma veste uma veste nova uma veste de linho finíssimo e puro e então na nossa entrada na manifestação do reino esse anel esse selo será colocado definitivamente no nosso dedo para que nós então entremos nessa plena manifestação do reino de Deus na qualidade e na posição de filhos de Deus para a sua glória isso como disse você é o significado de ruió tesia não é mesmo agora Josué é só uma pergunta nós estamos com 51 irmãos aqui para a gente poder fechar deixa eu fazer uma pergunta você já assistiu nesses dias agora porque está havendo muita live muitas lives estão acontecendo muitos artistas fazendo lives chegou a assistir alguma live de algum desses artistas não não pastor ainda não 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 teve tempo então não teve vontade não não tive vontade eu assisti algumas lives de alguns artistas alguns artistas que eu gostaria de ver alguma música bacana uma coisa mas o fato é que há lives que duram quatro horas cantores cantando quatro horas e essas lives começam às vezes dez da noite vão até duas da manhã e olhando as pessoas a quantidade de pessoas assistindo dá um número de um milhão dois milhões de pessoas assistindo eu fico pensando o que que encoraja tanto as pessoas a ficarem duas horas milhões não é cem mil não é um milhão um milhão e meio dois milhões de pessoas assistindo naquela empolgação e aí nós fazemos uma live com um conteúdo tão profundo um conteúdo tão essencial com tantos fundamentos explicações exergéticas com um assunto que nos projeta vida para o reino de Deus coisas eternas e nós não podemos passar de uma hora e meia porque vai caindo o número e alcançamos o número de 50 pessoas isso é um pouco triste pastor Josué para aqueles que desejam a experiência desse novo nascimento com todo o respeito aos irmãos eu sei que há donas de casa pessoas que tem que trabalhar amanhã muito cedo mas eu acredito que vale a pena gastar um tempinho com as coisas de Deus eu deixo essas palavras aqui como uma advertência uma advertência porque uma coisa é o plano das palavras quando nós falamos que nós queremos ser manifestados como filho de Deus outro plano é o plano da experiência aquilo que eu me proponho a fazer que é buscar buscar a comunhão buscar na oração buscar a compreensão buscar o desenvolvimento né então eu falei isso aqui apenas para dizer que nós precisamos repensar um pouco a nossa condição e rever um pouco as nossas atitudes também tá bom é isso mesmo pastor eu acho que nós temos que aprender a cantar e compor as canções para as verdades aí de repente a gente consegue pelo menos um milhão de pessoas não consegue não consegue não consegue é porque a verdade dói e a verdade é para eles que querem crescer e crescer dói pastor Alexandre eu imagino eu imagino você que mesmo fazendo canções né eu imagino na live das meninas do Trio Xami também tão poucas pessoas né tão poucas pessoas mas Deus vai nos dar graça Deus vai nos abençoar e nós vamos continuar insistindo vamos continuar lutando e continuar trabalhando pelo nosso crescimento pessoal e pelo crescimento espiritual dos filhos de Deus tá bom eu quero agradecer a todos os que até agora permaneceram conosco muito obrigado por não nos deixarem aqui sozinhos obrigado pela gentileza dos irmãos e que Deus abençoe a todos vocês que essas palavras sejam geradas no nosso coração de fato e de verdade pastor Zoué posso suas palavras de despedida amém querido pastor querido amigo quero agradecer esse momento também com você é sempre muito bom quero agradecer os irmãos que estiveram conosco esses dois tempos de live que os irmãos possam agora descansar um pouquinho e quero lembrar aos irmãos que na semana que vem nós teremos o encerramento dessa trilogia não percam se vocês que acompanharam a live anterior e essa acharam que foram muito boas vocês não sabem como será a terceira live o tema da terceira live ele reúne ele congrega tanto parte da primeira como essa e tem coisas a mais ainda não perca por favor quero deixar aqui meu abraço meu ósculo santo meu beijo santo a todos os irmãos e pedir que o pastor Alexandre dê um recadinho de domingo para os irmãos que estão fazendo a gente agora beijo a vocês muito bem que isso para encerrar essa live quero lembrar vocês que domingo que vem próximo domingo estamos já retornando às nossas reuniões presenciais caso você more aqui no Distrito Federal nós teremos duas reuniões presenciais domingo nove da manhã e domingo dezoito e trinta serão duas reuniões para que você possa ir a uma ou a outra estamos fazendo assim por causa do distanciamento das cadeiras que é necessário e que vocês descansem nós estamos fazendo todo o procedimento para garantir a segurança de todos vocês tá bom esse é o nosso recado o nosso muito obrigado uma boa noite a todos fiquem na paz do senhor Jesus e aí e aí E aí